Estamos caminhando numa gestão interina, mas com total transparência. Todas equilibradas e tudo no azul. Previsão para o próximo ano? Boas, boas. Vamos virar o ano, se Deus quiser, com liquidez. E tocar a gestão no melhor rumo possível. Só agradecer os telespectadores que estão aí pela internet e agradecer a audiência do amigo Zé.